Então, quando você chega no aeroporto para fazer sua viagem, enfim, a primeira situação que você vai ter que se deparar ali é você chegar no balcão, tudo bem? No balcão da sua companhia aérea. Então, você vai chegar ali no aeroporto, vão ter várias companhias aéreas ali com várias plaquinhas em diferentes balcões e você vai ter que saber, né? Provavelmente você já vai saber qual que é a sua companhia aérea e se direcionar até lá. E aí lá, como é que vão falar com você? Se tratando de um voo internacional, né? Provavelmente essa é a situação que você vai estar experimentando aí. Vão te falar assim, ó, Significa, posso ver o seu passaporte, a sua passagem, por favor? Então, esse passport é o passaporte. E o ticket, ticket, ou então plane, ticket, podia ser também, ó. Assim, ó, plane, ticket, tudo bem? Podia ser também que é avião. É a passagem de avião. Can I see your plane, ticket, please? Então, vão te perguntar isso aqui. Então, se te perguntarem, já não fica perdido. O que você vai responder? Gente, o que é óbvio que você tem que responder, né? Você quer ser aceito? Yes. Yes. Então, ó. Can I see your passport and ticket, please? Yes. Yes. Se você estiver pegando, né, na sua mala, você ainda pode falar. Wait a minute. Wait a minute. Yes. Wait a minute. Então, sim, espera um minutinho. Espera um minuto. Se você está ali puçando na sua bolsa, pegando ainda, se já não estava tudo ajeitadinho na sua mão. Então, a primeira coisa que vão te perguntar, primeira coisinha, depois que eles estiverem lá mexendo no computador, vendo certinho que você realmente comprou a passagem, vendo sua documentação, vão te perguntar. How many bags are you checking? How many bags are you checking? Aí podem falar sir, madam, ou então mister, algum pronome de tratamento, tudo bem? Mas how many checks or bags are you checking significa quantas malas você vai despachar, tá bom? É bem interessante que você saiba que a checkout luggage é a bagagem que você despacha, tudo bem? A que você despacha. A checkout luggage, tudo bem? É a que você vai ter que despachar. Então, a checked luggage. A checked luggage. É a que você vai ter que despachar. E aí você pode ter uma que você não despacha, que ela é a carry-on. Carry-on luggage. Então, ó, vão perguntar quantas bagagens você vai despachar. How many bags are you checking? Aí você fala quantas, né? 1, 2, 3, 4, você fala o número. E eles também vão te perguntar se você tem bagagem de mão. E bagagem de mão é isso aqui em inglês, ó. Carry-on. Carry-on. Então, do you have any carry-on luggage? Do you have any carry-on luggage? Vale a pena lembrar que carry-on luggage é bagagem de mão, tá? A mulher que usa bolsa, enfim, tudo bem, porque não é bagagem de mão. Ela tá com a purse. Ela tá com a purse, que é a bolsa. Isso aqui não entra com bagagem de mão, tá? Bagagem de mão é uma malinha de mão mesmo que você vai levar com você. Você não vai despachar. You're not checking, tudo bem? Então, how many bags are you checking? Quantas malas você vai despachar? Você já sabe. Do you have any carry-on luggage? Você tem alguma bagagem de mão? Aí você vai falar se sim ou se não, né, pra mostrar. Lembrando que a purse não entra por diversas vezes aí como bagagem de mão, tudo bem? Ela é a bolsa que a mulher vai levar e tá tudo certo. Então, do you have any carry-on luggage? Gente, eu sou do tipo, agora eu vou misturar aqui a aula com conselhos também de viagem, tá? Se você tá indo pra ficar pouco tempo, eu sempre aconselho que você leve o máximo possível de coisas na bagagem de mão. Claro, respeitando as dimensões e o peso. Eles sempre no site da companhia aérea ou do aeroporto, eles sempre especificam as dimensões da bagagem de mão e também os conteúdos que pode ter ali dentro. Geralmente líquidos só podem ser até 100ml, mesmo que você tenha um perfume de 200ml que tá pela metade. Não, o frasco só pode ter 100ml, geralmente. Mas assim, uma dica, se você puder, leve o máximo de coisas possíveis na bagagem de mão. Por quê? Porque a bagagem de mão é uma responsabilidade sua. Já aconteceu comigo, já aconteceu com amigos, enfim, de a companhia aérea perder, extraviar a bagagem que você tá despachando. E por mais que eles te paguem uma taxa por isso, um reembolso por isso, às vezes você tinha uma coisa super valiosa ali, você não consegue comprovar pra companhia aérea que aquilo valia tudo aquilo. E eles vão te pagar o mínimo que eles puderem, né? Então, uma dica, se você puder, leve só a bagagem de mão. Se não tem como, a viagem é longa, tá indo pro inverno, tem que levar roupa que ocupa mais espaço, leve todos os itens de necessidade básico, o máximo possível, na sua bagagem de mão. Porque você tem garantia que se der qualquer pepino, qualquer rolo, qualquer rolo mesmo, você tem garantia de que você vai conseguir ter pelo menos o necessário. Se é uma viagem ali que você tá indo pra algum lugar, leve pelo menos uma troca de roupa. Pensa assim, ó, se tudo der errado, é a minha bagagem de mão que eu tenho, a minha carry-on. Então, já é uma dica aí de viagem pra vocês. Leve o máximo possível na carry-on. Se inicia aérea e se caiu, você pode voltar um pouquinho aqui no player. Você pode voltar, beleza? Então, gente, vocês gostam que eu vá misturando de casinhas do inglês com também dicas de viagem do que vocês têm que fazer ou não? Então, fica atento aí ao tamanho da bagagem de mão, ao peso que ela pode ter, ao tamanho dos frascos de líquidos que podem estar nela e tentar enfiar as coisas mais valiosas possíveis ali. Não leve um computador que você comprou, um celular que você comprou na bagagem despachada. Muitas pessoas querem levar por medo de descobrirem que comprou pra não ter que pagar imposto, né? Gente, pior do que descobrirem que você comprou é você perder o que você comprou. Então, leva na bagagem de mão. Vai na minha que é melhor você levar na bagagem de mão, beleza? Porque daí não tem risco, você não tem risco de chorar ali, de perder, enfim. Você tem garantias com você ali, beleza? Então, você já falou se você tem carry-on ou não, carry-on luggage, que é bagagem de mão. E aí, depois, vão pedir pra você pesar. Lembra que eu disse que era muito importante você verificar o peso? Como é que eles pedem isso? Can you place your bag on the scale? Scale é balança, tudo bem? Scale, place é colocar. Então, você pode colocar a bagagem na balança. Geralmente, é uma balança ali que é uma misteirinha que tá ali do lado pra ver, né? Se você não ultrapassou o peso. Muito importante ficar bem esperto. Então, can you place your bag on the scale? Você pode colocar a sua bagagem na balança, senhor ou senhora. Eles sempre vão usar um pronome de tratamento. Já dei aula sobre isso. A live da Bi passada foi tudo sobre como você tem que se apresentar em inglês. Tá aqui no YouTube. Depois dessa, você pode ir lá assistir. E eu falo sobre os pronomes de tratamento que são importantíssimos na gringa. Por mais que a gente não valorize tanto aqui. Então, vão pedir pra você pesar, né? Porque não adianta você... Você acha que eles vão confiar na tua palavra? Ai, tem 23 quilos. Eles vão pesar pra você, né? Tchau.